No cenário 1 para a eleição presidencial, Lula aparece em primeiro, com 28,2% dos votos. Em segundo, Bolsonaro, com 24,7%. Marina Silva tem 9,8%. Alckmin, 6,6%. Joaquim Barbosa, 6,1%. Henrique Meirelles, 3,3%. Ciro Gomes, 3,2%. Álvaro Dias, 2,2%. 3,9% não sabem e nenhum candidato, 11,9%. No cenário 2, Bolsonaro lidera com 27,8%. Em segundo, Marina Silva aparece com 15,8%. Alckmin tem 8,2%. Joaquim Barbosa, 7,2%. Ciro Gomes, 6,1%. Henrique Meirelles, 5,2%. Fernando Haddad, 4,1%. Álvaro Dias, 2,8%. 5,4% não sabem e nenhum 17,5%. Na avaliação do presidente Michel Temer, 59,8% consideraram péssima a gestão. 15,4% ruim, 17,5% regular, 5% boa, 0,8% ótima. 1,5%, 1,5% não sabe ou não opinou. A aprovação do governo federal, 84,5% desaprovam, 12% aprovam, 3,5% não sabem ou não opinaram.